A primeira etapa da ampliação do Hospital Regional da Unimed Nordeste em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi inaugurada nesta sexta-feira. A cerimônia, que contou com a presença do governador José Ivo Sartori, marcou a entrega de serviços como pronto atendimento adulto e pediátrico 24 horas, centro cirúrgico ambulatorial e farmácia. Nosso plano de atendimento no centro tem 700 metros quadrados, passa a ter 2 mil metros quadrados aqui. E ele faz em média entre 11 a 13 mil atendimentos por mês, então é um volume muito grande de atendimento e nós vamos dispor de uma área mais adequada para esse tipo de atendimento. A ampliação do hospital beneficia os 324 mil usuários do plano de saúde, oriundos de 17 municípios gaúchos. O investimento total nas três etapas da ampliação chega a 105 milhões de reais, com conclusão prevista para 2019. Agora a finalização dessa parte aqui vai dar uma elevação do atendimento, da qualidade. São 700 operários, numa época de muita dificuldade. A gente encontra a agregação de emprego, mas acima de tudo a busca da qualidade no atendimento das pessoas, especialmente numa área que é importante para todo mundo, que é o da saúde. São 70 metros quadrados estava 40 mil acrílicos. São 700 metros quadrados mas acReally? São 40 dólares nós não ut Tapas. São superar todas as participantes queаты não e dit corruptedam hoje.